A nossa principal profissão hoje é fazer vídeo. Música Em 2000 diziam que o mundo ia acabar, que em 2000 chegaria mas não passaria, as profecias de quando ia virar o milênio, e quando você é criança você gosta de fazer brincadeiras de compasso, copo, e não tinha quase internet naquela época, porque tinha internet, tinha pouquíssimas informações, e aí eu comecei a aglutinar essas informações para o meu próprio estudo, imprimia tudo, fiz uns livrões assim, até que eu resolvi criar o site, com 18 eu já comecei a fazer um site, aí com 19 eu foquei o site só nesses assuntos, e aí eu comecei a fazer uma coisa que muita gente não faz, comecei a pesquisar e chamar outras pessoas para me ajudar a escrever, então comecei a produzir o conteúdo, ao invés de você copiar e colar, que é muito de hoje na internet, é ctrl c, ctrl v, não, a gente, eu e a Ana, a gente, todo o nosso conteúdo a gente pesquisa, pesquisa a fundo. Dá dinheiro pra fazer vídeo? Com certeza, senão eu não tava fazendo vídeo, porque a gente precisa, você precisa de dinheiro pra viver, lamento, então, se não tivesse dando dinheiro, eu não tava fazendo isso. E pode reparar que várias blogueiras, várias dessas pessoas que antes eram só em blogs, todo mundo tá vindo pro YouTube hoje. É, o YouTube vai dominar. Demora um dia e meio, dois dias só pra produzir um vídeo desse, fazer a pesquisa, a tradução, porque a gente pega a fonte do mundo inteiro. Eu tenho um cara que traduz cinco idiomas pra mim, ele fala, consegue no Japão, ele vai pros Estados Unidos, Espanha, qualquer país ele vai. E me faz material, eu faço a listagem, faço post com assombrada, aí a partir daquele post que eu desenvolvo o vídeo. Tem bastante gente que escreve pra gente e fala, é porque você é como se fosse um amigo a gente, assim, falando, vocês estão como nosso amigo, falando na sala, parece que a gente conhece vocês há muito tempo. Mas essa é a intenção, é de fazer uma coisa mais próxima e contar e falar pros outros bem descontraídos, nada de muito, colocar... O assunto é sobre o sobrenatural, assombração muitas vezes, mas falar de uma forma como eu tô falando com você, não fazendo um terror, ensino, porque é difícil fazer isso. É que os outros canais faziam, você pega os outros canais aí, eles colocam aquela musculatonia brosa, de repente dá um susto, fala... Tem que ser muito bem feito pra ficar legal, entendeu? Senão, e a gente não consegue, então... Desde o primeiro vídeo eu já foquei em mostrar o jeito que eu ia ser, porque não adiantava, eu não consigo ser uma coisa diferente. Então o povo já sabe, e eu vou falar inglês nos vídeos, eles já sabem que eu vou falar errado. Aí eu coloco embaixo, ó, tem que falar isso. Tem que assistir isso. Aí alguém que cai de paraquedas no canal... Aí vem criticando... Aí fala, às vezes, do sotaque e tal, mas nada ofensivo, assim. Hoje mesmo, uma opinião lá, o cara... Esse sotaque interior, seu porta... Aí eu falo... É nóis, mano! Quais são os canais que você navega? Quais são os canais no YouTube que você... Caramba, que massa se perguntar isso, porque eu vejo sempre os mesmos, assim. Eu vejo... Eu gosto de coisas de mistério. Eu gosto de ver coisas, assim, que me intrigam. Eu vejo dois canais que falam sobre isso. O Assombrados, que é mais terror. E o... Você sabia isso? Você sabia que as curiosidades, existem os dez curiosidades? Acho que é isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto